Você tá sempre brincando, não me sente de medo Não tá nem aí, não tô sempre com medo Você sabe a pena, você vai te abrigar o medo Que chega e vai embora do pensamento Mas você tá enganado, o medo vai te mostrar Que não é irmão, nunca vai encontrar Coração de medo, é o que você tem Então não merece amar mais ninguém Os dias vão passar e tudo voltará E é você que vai me procurar, mas não vai encontrar A porta aberta pra você voltar Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento pra mim Seu coração é de gelo, não vai perder Quando perceber, mas é que vou fazer Seu coração é de gelo, não tá nem aí Não sente nenhum sentimento pra mim Seu coração é de gelo, não vai perder Quando perceber, mas é que vou fazer É... Seu coração é de gelo, não vai perder Seu coração é de gelo, não vai perder